Museu Computador com Windows? Vá até o navegador de sua preferência e digite na barra de endereços cbpf.br barra vpn. Com isso, irá abrir a página de configuração e utilização da VPN. Desça a página até a opção Windows. Logo ao lado temos uma seta para fazer o download do arquivo, que estará em formato zip. Se acaso aparecer a informação que há vírus no arquivo, clique na setinha ao lado e escolha Manter. Após a finalização do download, vá ao local onde escolheu salvar o arquivo em seu computador, chamado de Windows-VPN-cbpf. Clique com o botão direito sobre o arquivo e escolha a opção Extrair Tudo para que ele possa criar uma pasta com o arquivo. Entre na pasta e achará o arquivo executável. Clique com o botão direito sobre o programa e selecione Abrir como administrador. E selecione Sim para iniciar. Clique na opção Install. Depois clique em Next. Selecione a opção I Agree. Clique em Next novamente. Clique em Install novamente. Se aparecer uma janela com uma pergunta, clique na opção Instalar. Clique em Next novamente. Desmarque a caixa que estiver marcada nessa opção e clique em Finish e finalize com Close. Em sua área de trabalho, clique duas vezes sobre o OpenVPN. Após fazer isso, irá aparecer no canto inferior direito um ícone de monitor com um cadeado. Este é o ícone do VPN. Clique com o botão direito sobre ele e clique em Conectar. Coloque seu username e senha LDAP. Marque a caixa Save Password e clique em OK. Verifique se o ícone da VPN está em verde. E pronto! Você estará conectado na VPN do CBPF. Para desconectar, basta clicar novamente com o botão direito sobre o ícone da VPN e selecionar em Desconectar para sair da nossa rede. Bem-vindo à VPN do CBPF! Para desinstalar, vá no canto inferior esquerdo na barra de pesquisa e digite Painel de Controle e clique sobre ele. Irá abrir uma nova janela e clique em Desinstalar um Programa. Abrirá uma lista com todos os programas instalados em seu computador. Procure pelo OpenVPN e clique com o botão direito e selecione Desinstalar. Abrirá uma tela escura e selecione Sim para confirmar. Clique em Uninstall. Clique em Next e finalize com Finish. E aí E aí E aí E aí Então E aí Legenda por Sônia Ruberti